Em 17 de julho de 1918, o czar da Rússia, Nicolau II, sua esposa e cinco filhos foram executados. Seus corpos não puderam ser encontrados. Mas em 1991, uma sepultura é descoberta. Faltam duas crianças. Sempre houve a confusão, o mito e a possibilidade de algum ou alguns deles terem sobrevivido. Em 2007, uma segunda sepultura é descoberta. Mas será que o seu conteúdo finalmente revelará a verdadeira história sobre o que aconteceu com as crianças desaparecidas? Investigando registros não publicados de tentativas de resgate da família do czar e entrando em contato com cientistas forenses, Juntando esforços para extrair provas de ossos extremamente deteriorados, nós abrimos os arquivos confidenciais sobre os Romanovis. Arquivos confidenciais, os Romanovis. Início do século XX. A família Romanov é o centro da vida russa. O czar Nicolau II é o imperador desde 1894. Ellen Rappaport é historiadora e escritor especialista em história russa e estuda a fundo as vidas íntimas dos Romanovis. Para o povo russo e para os camponeses em geral, Nicolau era um ser divino. Eles o veneravam, reverenciavam e se benziam cada vez que ele passava. Sua Alteza Real, o príncipe Michael de Kent da família real britânica, é um parente distante do czar russo. Ele era como um deus para seu povo. Então essa reverência era muito significativa. Com sua esposa de origem alemã, a czarina Alexandra, eles formam o perfeito casal real. O que mantinha a popularidade da família Romanov era sem dúvida aquelas crianças de beleza extraordinária. Olga, Tatiana, Maria e Anastasia são as quatro adoradas filhas. O filho mais jovem e herdeiro do trono é Alexei. A residência oficial da família é aqui, no Palácio de Inverno, em São Petersburgo. A historiadora Charlotte Zipfat escreve sobre as vidas dos Romanovis. O Palácio de Inverno é o cenário mais extraordinário para se viver e crescer. Temos milhares de metros quadrados foliados em ouro e quilômetros de mármore ao nosso redor. Em um completo contraste, em 1914, a Rússia está em agitação. A Alemanha declara guerra. E em um ano, aproximadamente, um milhão e meio de russos são mortos ou feridos. Andrew Cook é historiador e um especialista em serviço secreto britânico do início do século XX. Cada fracasso da máquina de guerra russa é refletida no governo russo, que, na verdade, é Nicolau. Ele agora é visto como responsável pessoalmente. Quando o conflito começa a sortir efeito, a fome arruina as cidades. Apesar dos relatos de inquietação crescente, os Romanovis são protegidos do descontentamento que se forma do lado de fora de sua vida encantadora no Palácio. Em fevereiro de 1917, depois de três anos de guerra, os Romanovis encaram uma hostilidade progressiva. Agitadores políticos aproveitam, então, a chance e iniciam a Revolução Russa. Foi uma combinação real e literal de fome, de busca por comida, mas também um desejo desesperado e contínuo pela liberdade democrática. Nicolau é forçado a abandonar o trono. De certa maneira, isso foi um grande alívio para ele, que nunca havia apreciado muito ser governante. Os Romanovis fogem para o Palácio Alexander, 27 quilômetros ao sul de São Petersburgo. Enquanto o governo provisional assume o controle de um país no caos, a família é colocada em prisão domiciliar para sua própria proteção. Havia um sentimento republicano extremo nas ruas, e a multidão, se tivesse mais chance, teria invadido o Palácio e enforcado Nicolau e Alexandra. Em outubro de 1917, o partido bolchevique liderado por Vladimir Lenin assume o poder. Os bolcheviques são um grupo revolucionário linha dura, que estava patológica e apaixonadamente contra a aristocracia, e Nicolau em especial. O Czar e sua família são levados para a fortaleza bolchevique de Iacaterimburgo, nos Urais, a mais de 1.700 quilômetros de sua casa. Nicolau disse, Esse é o último lugar na terra onde eu gostaria de ir. Eu sei que tem gente lá que está contra mim. Esta casa, fortemente guardada, é onde a família é mantida prisioneira, sob o controle de um comandante exigente. Yacov Yurovski. Yurovski era um revolucionário dedicado. Seu papel básico, além de supervisionar os guardas na casa, era se preparar para a necessidade de matar a família. Ele era comprometido com a revolução, e estava decidido a se manter assim a qualquer preço. Ele conseguia se sentar e conversar despreocupadamente, mesmo sabendo muito bem que dentro de uns dias ele iria assassinar a família. Em um depoimento dado por Yurovski depois da revolução, ele declara que por volta das duas horas da manhã de 17 de julho de 1918, os guardas informam os Romanovis que eles seriam levados para o porão. Os homens de Yurovski estavam reunidos em uma sala ao lado, preparando e checando suas armas. Yurovski ordena que a família se junte para tirar uma foto em grupo, como eles tinham feito inúmeras vezes antes. As meninas se acotovelam ao lado da mãe. O Czar fica em pé ao lado do filho. Seus captores se alinham na frente deles. Yurovski fez a leitura de uma declaração resumida, dizendo que haviam decidido que Nicolau precisava ser executado. A família não acredita. Nicolau foi quem teve mais sorte. Ele morreu instantaneamente, mas a maioria dos outros não. Eles sofreram terrivelmente. Havia gritos e fumaça e ninguém conseguia ver o que os executores estavam fazendo. Uma a uma. Cada criança foi assassinada a tiros a queima-roupa. No total, 103 tiros são disparados. Esta foto da cena do crime no porão é tirada. Agora, os bolcheviques precisam garantir que os corpos não sejam resgatados e exaltados como mártires por simpatizantes czaristas. Os galatos escritos por Yurovski descrevem os eventos terríveis que se seguem. Para se desfazer dos gastos mortais sem deixar rastro, os cadáveres são levados para um bosque distante. Peter Sarandinak faz parte de uma equipe internacional de investigadores que procura sepulturas. Yurovski ordenou que os corpos fossem tirados do caminhão e decidiu enterrá-los naquele local. Mas já é quase de manhã. Yurovski e seus homens têm medo que eles sejam localizados. Os gomanoves são atirados rudimente em uma cova cobertos com ácido e incendiados. Eles tiveram a ideia de incinerar os cadáveres na floresta. Mas será que fizeram sua lição de casa? Eles checaram quanto tempo leva para queimar um corpo a céu aberto? Dependendo do calor, o fogo precisa de cerca de sete horas para consumir tecido e gordura, deixando o esqueleto coberto apenas de um resíduo gorduroso de carne queimada. É agora que uma decisão crucial é tomada. E que durante sete décadas mantém viva a esperança de que duas das crianças pudessem ter sobrevivido. Segundo o relato de Yurovski, eles separaram dois dos cadáveres menores e começaram a fumá-los ali perto. Eles os separaram do outro monte de cadáveres. Durante 80 anos, os dois locais onde supostamente os gomanoves foram sepultados permanecem desconhecidos. Então, em 1991, uma sepultura é descoberta na floresta distante perto de Yekaterimburgo. Cientistas analisam os fragmentos de ossos escavados em busca de DNA. O Dr. Michael Cobble é cientista forense do Laboratório das Forças Armadas de Washington. Nosso laboratório foi envolvido na primeira bateria de exames. As descobertas eram bastante claras. Naqueles restos, havia uma associação familiar consistente entre o esqueleto que se acreditava ser de Nicolau, o esqueleto que supostamente pertencia a Alexandra e os de três de suas filhas. Esta é a fortaleza de Pedro e Paulo, em São Petersburgo. Em 1998, sete anos depois de seus ossos serem exumados, o czar Nicolau II e quatro membros de sua família são enterrados aqui. Os gomanoves são canonizados santos. O príncipe Michael de Kent esteve na cerimônia. Foi um momento muito comovente. Ali, os czares sempre eram enterrados desde que Pedro o Grande criou a cidade. Um par de túmulos permanece desocupado. Um para Alexei, o jovem príncipe herdeiro do trono, e outro para uma das filhas, Maria ou Anastasia. O grande mistério era o que teria acontecido às crianças desaparecidas. Era uma história fechada, mas não havia dúvida que um dia seriam encontrados. Decidido a descobrir a verdade, ano após ano, Peter Sarandinak e sua equipe sistematicamente vasculham a área ao redor do túmulo do czar à procura de uma segunda sepultura. É um prado relvoso, de 500 metros quadrados, cercado por uma floresta em três lados, e no lado oriental há um pântano. Nós raspamos grosseiramente os 10 centímetros de terra que cobrem a superfície, tentando nivelar o terreno para que o radar que penetra o solo pudesse ser capaz de achar anomalias, mas não encontramos nada. Sem sinal dos dois corpos enterrados, surgem boatos de que o relato de Jurovski sobre os assassinatos pode ter sido exagerado, e que talvez as crianças desaparecidas tenham escapado ou sido resgatadas. Um plano toma forma na primavera de 1917, um ano antes de eles serem mortos, enquanto a família está sendo mantida no Palácio Alexander. Existem enormes incertezas sobre o que vai acontecer e para onde eles vão. A família é incentivada a sair do país. Nicolau pede ajuda a um bom amigo e parente, o rei George V. Eles eram primos diretos e sempre se deram muito bem. Eram bastante próximos. As pessoas sempre mencionavam a semelhança incrível entre eles. Nicolau pede a George que sua família se refugie na Inglaterra. Ele estava muito preocupado com os acontecimentos. Acredita-se que foram feitos preparativos para que um navio britânico esperasse a família Romanov no porto de Murmanski, a mil quilômetros ao norte de São Petersburgo. Dali, eles navegariam até a Grã-Bretanha. O instinto inicial de George, assim como o de todos, foi oferecer refúgio a seu primo. Mas havia um problema, e o problema era que Alexandra era alemã. E havia um forte sentimento anti-alemão na Grã-Bretanha naquela época. Diante da perspectiva de agitação política em casa, no Reino Unido, o rei George não tem outra opção e é pressionado a retirar o convite. É inegável o fato de que ele suspendeu a ponte levadiça, deixando Nicolau e sua família sem saída em um ambiente muito hostil. As propostas de exílio da família real no Reino Unido são oficialmente arquivadas. Quando a guerra civil começa, a família é forçada a deixar São Petersburgo e são levados para Iacaterimburgo. E parece que seu destino está selado. A mansão onde a família é mantida é ameaçadoramente rebatizada pelo novo governo de a Casa da Finalidade Especial. Fortemente guardada, torna-se uma prisão. Nicolau escreve em seu diário. Não temos notícia alguma do lado de fora. E acho que foi um momento muito triste quando a gente percebe que ele finalmente perdeu todas as esperanças de serem resgatados. Mas sem que o Kizar soubesse, apesar da recusa oficial do rei George em dar asilo aos Romanovis, o resgate deles ainda era cogitado em Londres. A portas fechadas, os britânicos ainda traçam um plano secreto para libertar a família da prisão. Documentos 90 anos escondidos são agora revelados sobre como o reconhecimento é designado a um dos espiões britânicos mais experientes. Stephen Alley é um especialista. Ele nasceu na Rússia, falava russo fluentemente e conseguia desaparecer facilmente na vida cotidiana russa. Este é o caderno de anotações de Alley guardado por sua família durante gerações e nele estão registros completos sobre sua viagem a Yacaterimburgo. Sua coleção única de documentos esclarece completamente o que ele estava fazendo naquela época. O trabalho do serviço secreto naquela época era extremamente arriscado. Se ele tivesse sido descoberto e preso, sabemos com certeza que ele enfrentaria um pelotão de fuzilamento. O diário de Alley também traz um desenho da localização da casa onde os Romanovis estavam sendo mantidos. junto com arquivos russos, agora é possível construir uma imagem precisa de sua prisão. A família é mantida em quatro quartos em um dos cantos do primeiro andar da casa e sabemos que no mesmo andar havia uma sala da guarda. Também havia guardas no topo das escadarias, nos degraus e os aposentos da família eram cercados pelos guardas. Hoje vemos listas com nomes dos funcionários e indivíduos que estavam lá. Podemos ver os turnos e quantas pessoas trabalhavam lá. Havia metralhadoras miradas contra a casa a partir da torre do sino da igreja do outro lado da rua. Havia metralhadoras colocadas no jardim e no porão. Não havia jeito de a família sair de lá sem um derramamento de sangue. Alley deve ter notificado que aquela era uma missão suicida e que não era uma situação onde ele conseguiria imaginar uma possibilidade realística de sucesso. O plano de Alley para resgatar os gomanoves nunca é tentado, mas quando os cinco corpos são identificados em 1991, duas das crianças não são encontradas. Persiste a especulação de que, de alguma forma, eles conseguiram escapar. O mistério de seu desaparecimento permanece sem solução. O tempo todo permanece essa confusão entre o mito e a possibilidade de algum ou alguns membros terem sobrevivido. Então, em junho de 2007, uma segunda sepultura é descoberta a apenas 60 metros da primeira. Embora estes ossos foram picados e queimados, os apenas 44 pedaços pequenos ainda deram pistas de que tínhamos duas pessoas, um garoto entre 12 e 15 anos e uma garota entre 17 e 19 anos. Só é possível determinar a quem os gastos mortais estilhaçados pertenciam através do DNA deles. Mas, desta vez, os cientistas encaram um desafio quase insuperável. Evgeny Rogaev é líder no campo da identificação genética e é convidado pelas autoridades russas para tentar extrair o DNA dos ossos recém-descobertos. Quando olhamos para os fragmentos não conseguíamos acreditar. É um desafio para os geneticistas trabalhar com o DNA realmente deteriorado. A maioria dos fragmentos eram pequenos demais para o exame de DNA. Havia cerca de 10 fragmentos de ossos que eram grandes o bastante para o exame. O DNA é uma impressão digital genética única para cada um de nós que tem em si traços passados de geração em geração. A primeira coisa que queríamos fazer era analisar o DNA mitocondrial. Mitocôndrias são passadas apenas através da linhagem materna. Então, as mães dão o seu tipo de mitocôndria para os seus filhos. Quando o primeiro túmulo foi descoberto nos anos 90, os exames identificaram que o DNA era partilhado entre a Kizarina Alexandra e as três filhas Olga, Tatiana e uma das filhas mais jovens, Maria ou Anastasia. Se os dois corpos recém-descobertos são parentes, eles partilharão o mesmo DNA. Os cientistas precisam investigar, então, com todo o cuidado, os ossos em busca de qualquer célula sobrevivente. nós raspamos a superfície exterior do osso e o reduzimos a pó e depois usamos uma centrífuga que dissolve completamente o osso e libera o DNA. Ficamos muito surpresos quando realmente conseguimos determinar as sequências de DNA mitocondriais completas. descobrimos que o osso da perna que acreditávamos ser de uma mulher e o osso da perna que acreditávamos ser de um homem, ambos têm a mesma sequência de DNA mitocondrial que Alexandra. Mas o trabalho ainda está longe de terminar. Para obter uma conclusão completa e indiscutível, os investigadores precisam encontrar uma semelhança entre estas crianças e seu pai. Para isso, um confronto direto é exigido. Mas pelo que os cientistas têm conhecimento, existe apenas uma amostra do DNA do Czar Nicolau de quando ele estava vivo. E eles também sabem que ela foi perdida há muitas décadas. Em 1891, durante uma viagem a Osaka, no Japão, Nicolau Romanov, na época herdeiro do trono, foi atacado. A camisa de Nicolau ficou coberta de sangue. Ele ficou segurando a lateral de sua cabeça para estancar o sangramento. A camisa de Nicolau II, com traços de sangue, ficou guardada no Museu Hermitage, em São Petersburgo. Antigo lar da família Romanov, ele agora abriga uma coleção de mais de 3 milhões de artefatos. O museu disse que não conseguia achar a camisa e que não tinha ideia de onde ela estava. Mas fizeram um levantamento e acabaram achando a camisa. é uma prova material crucial. Mas a camisa tem mais de 100 anos e o DNA do sangue se deteriora com o tempo. O professor Rogaev é o primeiro a examinar o tecido. Eu não conseguia acreditar que fosse possível extrairmos o DNA. Ele temia que a preservação química, o calor ou a umidade pudessem ter destruído o DNA. Nós ficamos muito surpresos quando extraímos o DNA de excelente qualidade. Guardada em uma gaveta envolta em papel, a impressão genética de Nicolau sobreviveu para contar sua história. Quando comparamos estes perfis genéticos das manchas de sangue e das amostras de osso, descobrimos uma combinação perfeita. É 4 trilhões de vezes mais provável que estas duas crianças sejam filhas de Nicolau e a Alexandra do que se eles eram apenas duas pessoas pegas aleatoriamente na população. Todos na sala começaram a chorar. Foi um momento de muita emoção porque tínhamos a prova definitiva de que estas eram as crianças desaparecidas e que o mistério de quase 90 anos está agora solucionado. Ninguém, seja alguém de nós da família Romanov ou qualquer outra pessoa, acho que ninguém mais tem dúvida porque os exames de DNA são definitivos. Em fevereiro de 2009, depois de dois anos de investigações forenses, os cientistas confirmam que os gastos mortais das crianças Romanov desaparecidas tinham sido identificados. A prova de sua execução acaba com a última esperança de que algum deles pudesse ter sobrevivido. Apenas agora, a realidade de seu fim cruel pode ser totalmente entendida. Acho que foi uma das coisas mais chocantes que aconteceu nos últimos 100 anos. Para eles foi uma coisa política, para nós não. Foi apenas um assassinato, um assassinato brutal e sangrento. Os destinos conspiraram contra os Romanov's. Agora, um século mais tarde, os últimos membros da dinastia dominante da Rússia podem finalmente descansar em paz. Versão Marshmallow São Paulo e se inscreva no canal.